Música Fala galera, eu sou o Rafa, estamos aqui na São Paulo, paraquedismo E a Vanessa resolveu se chegar do avião E aí Ivan, preparada para o salto? Não Ainda não? Não, não, são muitas merdas Fica tranquilo, sempre sorri De nervoso É o primeiro salto? Primeiro salto, uma loucura desse tipo Primeiro salto de muitos Eu espero E quem teve essa ideia maluca de jogar do avião? Alguma das outras loucas ali O pessoal está lá dentro, está se equipando Conheceram agora, mas nunca gostou dessa loucura Nos colocamos nessa loucura Obrigado, antes eu curtir Vai ser o primeiro de muitos, se não houver Bora lá então? Claro Bora lá então, vamos lá Salto pra nós Tchau 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 Valeu, até o próximo salto. Valeu, valeu Saraivá, valeu Saraivá, valeu Saraivá, valeu Saraivá. Isso aí galera, bem-vindos a São Paulo Paraquedismo, vamos conhecer aqui a Vanessa, maluca, veio se jogar de paraquedas. Aqui o equipamento dela, tem umas coisas escritas em inglês, eu não sei ler mesmo. Nem eu. E aí, tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos, primeira vez. Quem que te meteu nessa roubada aí Vanessa? Alguém, alguém aqui. É uma dessas doidas aqui? Quem que você tem uma ideia das doidas aí? Quem que você tem uma ideia, todos vocês? Alguém aqui ó. Ah, você que é a sua casa? Não, é uma. Agora ninguém deu uma ideia né? Bom, a gente já sabe né, se der errado, deixa a gente dormir em paz, vai e puxar o pé delas, beleza? Não, não pode ser. Vamos lá? Gente, se eu morrer, mentira, eu volto. Eu não quero dizer o que é isso. Eu volto. Viva. Beleza? Eu morrer. Eu volto. Vamos lá, 12 mil pés de altura. Eu volto. Não volto, pelo amor de Deus. 12 mil pés de altura. Mais de 200 por hora. Fica vendo esse ano de Deus. Eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E aí, conta pra gente, bom demais? Cara, sensacional isso daqui Bom demais, olha lá, pula de ônibus Uuuuuh Eu tenho força no braço Valeu? Valeu demais, gente Valeu galera, que é muito quente no braço Tchau E aí, conta pra gente, como é que foi? Bom? Sem palavras Recomenda? Gente, super recomendo Negócio assim, parece ser libertador Que parte você gosta mais? As duas A parte que quando você salta O negócio parece que você vai morrer Aí de repente você não vai E aí quando vai ver você fica fotoando Tipo, a imagem linda, o céu É voar, cara Parabéns Não tem como escrever Rafa nas imagens Saraiva Saravá Valeu, valeu galera Só falo por aqui, diz um pouco Tchau Tchau Tchau